Olá pessoal, bom dia a todos. Sou Diógenes e nesse vídeo eu quero falar a respeito de duas coisas muito importantes. Uma delas é a conta demo, para que serve, como que nós utilizamos uma conta de demonstração. E outra, eu quero fazer um tutorial a respeito da plataforma MetaTrader 4. Aconteceram algumas alterações na plataforma e eu acredito que é importante fazer um vídeo atualizando com as últimas alterações. Bom, primeiramente, para que serve uma conta de demonstração, uma conta demo? Uma conta demo é extremamente importante para você entender como funciona a dinâmica da sua estratégia dentro do mercado. Ponto. Primeiro lugar, para quem ainda não está muito habituado, uma conta de demonstração, uma conta demo como é chamada, é uma conta onde você tem exatamente a mesma cotação de uma conta real. Ou seja, a cotação que está acontecendo no mercado naquele momento é exatamente a mesma cotação que você tem. Certo? E isso, logicamente, te permite testar a sua estratégia para ver como que a sua estratégia funciona nas condições do mercado. Então, se, por exemplo, você tem uma estratégia de médias móveis, ou você criou uma estratégia de médias móveis, ou você conheceu uma estratégia baseada em pontos de pivô, por exemplo, mas você não sabe se essa estratégia funciona. A conta de demonstração serve exatamente para você testar essa estratégia para ver qual que é a performance, o resultado dela nas condições do mercado. Ok? Parênteses. Um pequeno detalhe a respeito de conta demo. Você nunca vai conseguir testar o seu estado emocional dentro do mercado, porque a conta demo não vai te dar aquela emoção, aquele feeling, aquele sentimento de risco dentro do mercado. Então, muita gente às vezes fala assim, ah, eu estou preparado para entrar no mercado porque eu tenho seis meses de conta demo negociando de forma consistente. Ok? Uma coisa é você testar o seu sistema dentro das condições do mercado. Ok? Outra coisa é você testar, você ver qual que é o seu desempenho dentro do sistema que você escolheu no mercado, e logicamente as suas condições emocionais dentro dessa situação da conta demo. Então, é importante fazer essa distinção. Muita gente diz que não é útil, que não serve para nada e etc. Eu discordo. Acredito que conta demo é extremamente importante para você entender e ver qual que é o desempenho da sua estratégia. Você não vai conseguir medir muito bem o seu desempenho pessoal em termos de disciplina, em termos de gerenciamento das suas emoções, mas a estratégia sim é possível testar dentro do mercado. Diferença. A execução de ordens dentro do mercado pode ser um pouco diferente da conta demo, porque na conta demo você está simplesmente, não está interagindo dentro do mercado, mas sim aí negociando dentro dos próprios números da corretora. A execução do mercado pode ser um pouco diferente, principalmente em situação de notícias. Então, algumas ressalvas. Mas eu particularmente acredito que é extremamente útil. Certo? Então, em primeiro lugar, eu quero ensinar como você pode abrir uma conta demo, você baixar a plataforma MetaTrader 4, e depois eu quero fazer um rápido tutorial a respeito da plataforma MetaTrader 4, as principais características que você pode usar e configurar a plataforma. Beleza? Bom, primeiramente tenho aqui esse link, aqui de cima, vai estar na descrição desse vídeo, basta você clicar, você vai cair nessa página, e aqui basta você preencher os seus dados. Vou preencher os meus aqui, rapidamente. Opa! Diniz, contato, arroba diário de portas, online.com, Brasil, cidade aqui, é a minha cidade de Maringá, telefone, pode colocar aí qualquer número. Plataforma MetaTrader 4, já que eu vou fazer um tutorial da plataforma MetaTrader 4, depois eu vou fazer um outro da MetaTrader 5 também, mas esse aqui vai ser MetaTrader 4. Depósito, quanto que você coloca? Bom, eu sugiro colocar um valor que seja parecido com o tanto que você quer colocar na sua conta real. Se você vai começar no mercado com mil dólares, então coloca mil dólares na sua conta demo, para você testar, logicamente, a questão de gerenciamento de risco, tudo isso é importante. Divisa ou a moeda, você pode colocar aqui em dólar, euro, libra ou franco suíço, eu sempre tive as minhas contas em dólar, e a bancagem eu sempre coloco o máximo que a corretora me permite. Certo? Então, novamente, esse link vai estar na descrição, basta você entrar, abrir a conta demo, não precisa pagar nada, aqui também vai ter as instruções para você baixar a plataforma MetaTrader 4 e fazer suas operações como você quiser. Clique em cadastre-se. Esse e-mail já está configurado para uma outra conta, tá? Então, ele vai pedir para fazer login e etc. Eu vou só entrar aqui no e-mail que eu recebi. Esse aqui são os dados da conta demo, certo? Esse aqui é uma conta demonstrativa. E nesse e-mail que você recebe, você recebe aqui, descarrega MetaTrader 4 para desktop ou faça login. Então, eu vou clicar aqui para baixar a plataforma. Está baixando aqui a plataforma. Ok? Clica com o botão. No caso aqui, eu estou usando o Chrome, o navegador Chrome. Se você utilizar qualquer outro, vai estar na pasta Downloads ou onde você salvar o instalador. O Chrome aqui fica bastante fácil, fica a barrinha aqui embaixo. Então, é só clicar. Clica em Executar. Sim. Ok? Sim, eu concordo com os termos desse contrato. Se você quiser ler, fique à vontade. Está em inglês. Afinal, a própria plataforma da MetaTrader 4 é uma plataforma mundialmente oferecida. Em configurações, você pode escolher mudar a pasta. Onde você quer instalar a plataforma. Então, apenas para ficar diferente, eu já tenho essa plataforma instalada. Vou instalar uma outra. Vou colocar aqui entre parênteses um dois. Certo? E avançar. Ele abre o site do MQL5. Se você quiser, pode configurar para não aparecer também. Ok? Está instalando. É muito simples. É como instalar qualquer programa normal. Uma vez terminada a instalação, vai aparecer a plataforma exatamente dessa forma. Ok? Essa configuração padrão da plataforma. Para fazer o login. Bom, primeiramente, vamos pegar aqui os dados. Esse aqui é o login da minha conta demo. Então, nome do usuário. Está aqui. 118 e tal. Ok? E aqui a senha. Senha. O servidor já vem escrito aqui também. Certo? O servidor que você deve escolher. Geralmente tem vários servidores. E é isso aqui. E é isso aqui. Eu sempre deixo marcadinha essa opção. Salvar a informação da conta. Eu não preciso ficar colocando login e senha toda vez. Quando eu conectar a plataforma, já abre direto. Bom, já está conectado. E aqui nós temos essa plataforma normal. Certo? E aqui vem sempre configurado dessa forma a plataforma. Então, agora vamos falar um pouquinho a respeito de tudo que nós temos aqui de funcionalidade. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Você pode ver aqui essa caixinha. Essa caixa aqui embaixo, que eu desenhei mal pra caramba, mas enfim. Nós temos aqui várias abas. Certo? Negociação, exposição, histórico da conta e etc. Várias coisas. O lugar onde eu passo a maior parte do tempo, logicamente, é a negociação. Eu já vou mostrar pra vocês por quê. Aqui é onde aparecem as operações que eu tenho aberto ou ordens pendentes. Operações que estão executando no mercado, oscilando ou as ordens pendentes. Certo? A gente pode ver que mostra saldo aqui embaixo. Deixa eu pegar minha canetinha. Mostra aqui saldo, 250 dólares, que foi essa conta. Capital líquido, 250 dólares. E margem liberada, 250 dólares. Certo? O saldo, logicamente, é o dinheiro que você tem. O capital líquido é a quantidade de operações abertas menos ou mais, né? O seu saldo, se você tiver, por exemplo, 35 dólares de posições abertas, o seu capital líquido vai ser 250, mais o 35. Portanto, eu já vou mostrar pra vocês isso na prática. E aqui vai aparecer 285. E margem liberada é o quanto do dinheiro que eu ainda tenho disponível pra que eu possa usar dentro da alavancagem. Primeira coisa, acho que é importante, vamos abrir uma operação no EURSD. Tem esse botãozinho, eu particularmente não me acostumei a utilizar esse botãozinho, não tem nada de errado, você pode comprar ou vender por aqui. Certo? Ou você pode apertar a tecla F9 do seu teclado e vai aparecer essa janela. Dessa forma. Essa janela aqui é onde você vai introduzir, colocar os dados da sua ordem de operação, de compra, de vento, qualquer que seja. Bom, temos algumas coisas. Vamos aumentar aqui um pouco. Você pode ver aqui, ativo, EURSD. É importante que você esteja olhando pro ativo certo. Se você quer comprar, isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estou olhando aqui o EURSD, eu abro a janelinha, por alguma razão, isso aqui muda, por exemplo, pro GEPUSD. Eu quero comprar o EURSD e acabo comprando o GEPUSD. Certo? Então, atenção pra que o ativo aqui seja o mesmo que você quer negociar. Isso se você tiver várias janelas. Certo? Se você clica na janela do EURSD e clica em nova ordem, geralmente aparece aqui EURSD. Se você clica no GEPUSD e clica em nova ordem, GEPUSD em cima. Mas, às vezes, pra não se enganar, né? Se você clica aqui, o SDCHF e assim por diante. Certo? Então, primeiramente, vamos ver aqui como que nós abrimos uma nova ordem. Então, nós temos... Vou aumentar aqui um pouquinho. Ativo é o par de moedas que você está negociando. Volume é a quantidade de dinheiro que você está negociando. 1.0 dentro do mercado Forex. Isso aqui é um lote standard, um lote padrão. 1.0, que é um lote, quer dizer que você está negociando 100 mil unidades de moeda. Certo? No caso, se for EURSD, se você estiver comprando EURSD, você está comprando 100 mil euros ao preço de dólar. Certo? Não vou entrar muito em detalhes. Isso aqui é um assunto bastante básico. Funcionamento de lotes, etc. Mas, apenas pra vocês entenderem. Então, se você colocar 1.0 aqui pro EURSD, quer dizer que 1 pip vai valer 10 dólares. Seja de lucro ou de prejuízo. Perda máxima é o seu Stop Loss, que eu já vou falar disso. Lucro máximo, seu Take Profit, que eu também vou falar disso. Comentário, se você quiser colocar alguma coisa aqui, pode escrever. Por exemplo, o nome da sua estratégia, que você utilizou pra comprar. Então, digamos aqui que você tenha comprado por uma estratégia das médias móveis. Médias móveis. E nós temos aqui o tipo de ordem. Tipo, execução a mercado. O que isso quer dizer? Bom, nós temos que se você clicar no botão vermelho, vender a mercado, você vai vender exatamente no preço que está agora. Se você clicar em comprar, você vai comprar exatamente no preço que está agora. Essa execução é instantânea. Ou seja, se estiver aqui 1.0987,9, a corretora vai executar a sua ordem nesse preço ou o mais próximo disso possível. Em condições extremas do mercado, pode ser que haja uma pequena diferença, o que é normal. Bom, vamos comprar então aqui um lote um pouco menor, já que essa conta é pequena, 0.02. Certo? Então, nós estamos comprando, vou comprar agora Euro SD, volume 0.02, que é igual a 2 mil lotes, a 2 mil milhares de moeda, ou seja, 2 mil euros, a preço de dólar, que vai ser 1.09889, etc. Perda máxima. Bom, nós podemos ver aqui que o preço do mercado nesse momento é 1.0989. Então, já que eu estou comprando, a minha perda máxima tem que ser um valor abaixo desse valor. Então, vamos colocar aqui 1.0980. Vai ser uns 9 pips de stop loss, mais ou menos. Ou seja, eu estou comprando a 1.0989, se cair para 1.0980, vai fechar a minha operação com prejuízo de 9 pips, mais ou menos. Lucro máximo. Bom, eu estou comprando a 1.0989, eu quero que, caso o mercado suba até 1.1000, ele feche a minha operação com lucro. Certo? Bom, estou, então, acabei de colocar uma ordem, vou colocar uma ordem, uma ordem de compra, execução ao mercado, que vai aparecer para mim. Se o mercado cair até 1.0980, vai fechar com prejuízo. Se subir até 1.10, vai fechar com lucro. Compra mercado, ok. Aqui apareceu a execução da ordem. O número do ticket da ordem, isso aqui é importante, principalmente se você tiver algum problema, alguma coisa assim, se você tiver uma boa corretora, isso geralmente não acontece. Mas, eventualmente, pode ter alguma coisa. Buy, que é a ordem de compra, 0.02, que é o volume que você usou, EURUSD, a 1.09899. Stop loss, que é o nível de perda, 1.0980, take profit 1.10. Se você quiser, você pode imprimir, eu nunca fiz isso. E, bom, ok para fechar. Pode ver que, aqui embaixo, aparece agora, a ordem, que é o número, aquele número do ticket, que eu falei lá inicialmente. Aqui, o horário da abertura da ordem, que no horário da corretora, foi às 12 horas, 24 minutos, 55 segundos, do dia 28 de dezembro de 2015. O tipo foi uma compra, o tamanho, ou o lote, foi 0.02, o ativo foi EURUSD, o preço, em que eu comprei, foi 1.0989, 9, o stop loss, está em 1.0980, quando aparece, essa casinha, marcada em vermelho, significa que, o preço está, a menos de 10 pips, do meu stop loss, certo? Apenas para me lembrar, olha, está a menos de 10 pips, fique esperto, que está perto, o take profit, está em 1.10, se a gente ter sorte, de subir aqui, quando está, menos de 10 pips, o take profit, ele fica verdinho, essa casinha aqui, esse aqui fica vermelho, esse aqui fica verde, aqui é o preço atual, 1.0988, isso aqui vai oscilando, de acordo com o mercado, comissão, zero, permanência, zero, e aqui o lucro, certo? Nós podemos ver, que o lucro aparece aqui, menos 36, esse valor, é o valor, da moeda de depósito, eu posso escolher, isso aqui, para aparecer, de alguma forma diferente, eu venho aqui em lucro, eu posso mostrar, com pontos, com moeda, aí, que eu estou negociando, ou moeda de depósito, eu geralmente coloco em pontos, para que eu veja, quantos pips, nesse caso, 27 pontos, são, ou 26 pontos, são 2,6 pips, cada 10 pontos, é igual a 1 pip, dentro do mercado, certo? Menos, a gente pode ver, que está menos aqui, deixa eu aumentar, isso aqui um pouquinho, menos 17 pontos, ou, menos 1,7 pips, muito bem, imaginemos agora, que eu queira fechar, essa ordem, certo? Primeiro, vamos alterar, eu dou dois cliques em cima, eu posso dar dois cliques, em cima dessa ordem, e vai abrir uma janela, parecida com essa, se eu clicar, execução a mercado, e clicar no botão, amarelo, eu vou fechar essa ordem, então, vamos fechar essa ordem, primeiramente, depois a gente abre outra, então, eu posso fechar essa ordem, a gente pode ver aqui, importante isso aqui, nós podemos ver aqui, o volume está 0,02, o tamanho total, da minha ordem, é de 0,02, portanto, se eu deixar 0,02, e clicar aqui, no botão amarelo, ele vai fechar, totalmente a minha ordem, eu posso fechar, a metade da minha ordem, somente, e aqui eu posso colocar, por exemplo, 0,01, e aí, olha só, eu vou fechar, somente 0,01, e vou ficar ainda, com 0,01 aberto, clico aqui, fechou, 0,01, nesse preço, e etc, e o tamanho da minha ordem, agora, ficou 0,01, porque eu já fechei, 0,01, ok, bastante claro isso, essa ordem, essa metade, dessa ordem, que eu fechei, já aparece aqui, para mim, no meu histórico, vou aumentar um pouco isso, aparece aqui, no meu histórico, certo, aqui o número do ticket, o horário, da compra, o tipo foi compra, o tamanho, foi 0,01, eu abri 0,02, fechei metade, portanto, né, euro sd, o preço, aqui eu comprei, o stop loss, onde estava, o take profit, o horário, que eu fechei a ordem, a que preço eu fechei, a permanência, e qual foi o resultado, nesse caso aqui, menos, 19 centos, ou, menos 19 centavos, de dólar, certo, o histórico é bastante legal, porque, ele vai te mostrar, como que está indo, os seus resultados, vamos fechar, essa outra, parte aqui, e, aparece aqui, nessa aba embaixo, histórico, aparece já, outra ordem, certo, a outra, enfim, a outra metade, que eu fechei, vamos agora, vender, euro sd, vamos vender aqui, a 0,05, muito bem, eu vendi, você pode ver, que quando eu cliquei aqui, na nova ordem, eu não coloquei, nenhum valor, de perda máxima, nem de lucro máximo, portanto, essa minha ordem, voltando aqui na negociação, aparece para mim, com stop loss, 0, e take profit, 0, ou seja, ela está no mercado, sem proteção, de prejuízo, e sem um take profit, sem, não vai fechar com lucro, nem nada, eu vou ter que fechar manualmente, e agora, nós vamos alterar essa ordem, primeiramente, estando em negociação, nós damos dois cliques em cima, vemos aqui em cima, tipo, da ordem, nós clicamos aqui, e, ordem modificada, certo, ok, imaginamos que eu queira agora, colocar um stop loss, de, 20 pips, 20 pips, é igual a 200 pontos, certo, então, posso simplesmente, digitar aqui, 200, clico no botão vermelho, e, clico, nesse outro botão vermelho, grande, embaixo, imediatamente, o mercado vai colocar um stop loss, e nós podemos ver aqui em cima, a linha tracejada vermelha, já apareceu, aí, o stop loss, já vamos falar disso também, e, digamos que eu quero colocar um take profit, de, apenas, 7 pips, só para a gente, ver um detalhezinho, então, 7 pips, é igual a 70 pontos, clico no botão azul, e no outro botão aqui embaixo, e, pronto, maravilha, veja só que, como o preço, atual do mercado, está a menos, de 10 pips, do take profit, ou seja, para fechar com lucro, ele aparece em verde, para sinalizar para mim, que olha, está chegando perto, do seu take profit, menos de 10 pips, ele coloca essa, isso aí, imaginemos que agora, eu decidi fechar uma parte, porque, eventualmente, eu tenha aberto uma operação, um pouco maior do que eu esperava, e aí, eu venho aqui, em ordem, execução ao mercado, e aqui, eu quero fechar, por exemplo, 0.2, porque, eu vi que, eu cliquei errado no botão, por exemplo, e eu devia ter vendido, somente 0.03, mas eu fiz, um negócio errado, cliquei errado, e agora, eu quero fechar somente, essa parte, fecho somente, 0.02, e, sobrou para mim, 0.03, certo? Se eu vier aqui, em histórico, vai aparecer, essa nova ordem, esse tipo foi, venda, tamanho foi 0.02, que eu já fechei, eu restei, e etc, e aqui, o resultado, nós podemos ver, aqui embaixo, que aparece, 249.53, é o quanto, que eu tenho, na conta, lucro e perda, menos 47 centavos, o cents, a soma, de todas as ordens, do histórico, pode, vai aparecer, para mim, como lucro, lucro ou perda, eu posso, selecionar, para mostrar, todo o histórico, somente, os últimos 3 meses, somente, o último mês, ou, um histórico, personalizado, que eu quiser, ok? também, posso salvar, o histórico, detalhado, etc, posso, colocar, ou tirar os comentários, e é isso aí, bom, exposição, exposição, vai mostrar, para a gente, quanto, que nós estamos, posicionados, dentro, de, baseado, nas ordens, que nós temos aberta, certo? então, euro, USD, aqui, volume, menos 3 mil, então, os vendidos, e etc, notícias, eventualmente, a corretora, mandar, alguma coisa, para você, notícias, aí, do mercado, pode aparecer, aqui, nessa, 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 aba, alerta, você pode, configurar, uma alerta, sonora, para que, quando o preço, chegue, em um determinado, nível, você seja avisado, a plataforma, faz um, emite um barulho, um barulhinho, para você, para chamar a sua atenção, certo? Você basta, aqui, clicar em criar, ou, a tecla insert, no seu computador, é muito fácil, intuitivo, só preencher, aqui, os dados, que você quiser, e, maravilha, caixa de e-mail, a corretora, pode te mandar, mensagem, alguma coisa, aqui, notificação, por exemplo, agora, que estamos no final do ano, notificação dos horários, de operação, e etc, geralmente, para aqui, certo? E aqui, tem várias outras abas, você pode explorar isso aqui à vontade, dá para seguir sinais, e várias outras coisas, inclusive o diário, aí, que traz todo o relatório, do que está acontecendo na sua conta, ou na plataforma, ok? Bom, bastante fácil, essa parte, você pode ativar, ou desativar, ou desativar, essa, 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 essa parte aqui embaixo, se você não quiser ver, se você não, enfim, não quiser acompanhar, você pode desativar, simplesmente, fazendo, ctrl, T, certo? Ctrl, T, faz desaparecer, essa barrinha aqui, vou mostrar para você agora, ctrl, t, opa, ctrl, t, ativa, e desativa, extremamente fácil, simples, e depois que você pega o jeito, enfim, bom, vamos falar agora um pouco, deixa eu, ajeitar isso aqui um pouquinho, vamos falar agora um pouco, dessa barra lateral, nós podemos ver aqui, que aparece aqui para a gente, esse, essa, barra, que eu particularmente deixo fechada, para não carregar muito o meu gráfico, as cotações do mercado, certo? Você pode expandir isso aqui um pouquinho, para você ver, o SDCHF, qual que é o preço de compra, preço de venda, e, preço de venda, compra, GBSD, e etc, todos os outros pares, nunca achei útil, certo? Até porque, eu me foco bastante no gráfico, e nunca achei muito útil, é útil sim, para você abrir um gráfico rapidamente, ou uma nova ordem, para um determinado par, mas, geralmente, o meu estilo de negociação, é bastante tranquilo, então, não tem pressa para fazer isso, então, você pode clicar aqui, botão direito, nova ordem, e vai abrir direto no SDJPX, mesmo que não tenha um gráfico aberto, você pode clicar, janela com gráfico, e etc, várias informações, eu costumo fechar, essas aqui, observações do mercado, fechado, se você quiser voltar, basta você dar, CTRL M, certo? ou, exibir, e vem aqui embaixo, observações do mercado, aqui nessa barriga de cima, exibir, observações do mercado, tem aqui, inclusive, o nome do atalho, CTRL M, e apareceu, eu deixo sem, é útil para você utilizar, e se você quiser abrir alguma ordem rapidamente, etc, eu sempre deixei fechadinho, navegador, vai te mostrar as contas que você tem, certo? Os indicadores, também não gosto de deixar isso aqui aberto, eu gosto do gráfico grande, é, toma espaço, já vou mostrar para vocês algumas coisas aí, e você pode colocar, por exemplo, através daqui, para colocar o indicador, vamos colocar o indicador, aqui, por exemplo, o MACD, nesse gráfico do EuroSD, basta você clicar em cima do MACD, e arrastar para dentro do gráfico, solta aqui dentro, vai abrir a janela de configurações, você pode mudar as configurações, se você quiser, e, ok, apareceu o indicador aqui embaixo, para tirar esse indicador, clica com o botão direito, excluir o indicador, botão direito em cima do indicador, excluir o indicador, ou você pode usar um atalho, que é o, CTRL I, CTRL, mais, I, certo? está aqui embaixo, CTRL I, o que o CTRL I faz? Muito simples, ele abre a janela dos indicadores, desse gráfico que você está utilizando agora, CTRL I, e aqui apareceu os indicadores que estão nessa janela do EURSD, somente uma média móvel de 14 períodos, que é o padrão que vem aí configurado, se você tiver mais indicadores, vamos colocar aqui, esse ATR, vamos colocar aqui, 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 o que mais? Ishimoku, e o parabólico SAR, maravilha, tem um monte de indicador, aumentar aqui, você dá CTRL I, e aparece cada um dos indicadores, você pode editar esses indicadores, clicando duas vezes, ou clicando aqui em editar, ou você pode remover, extremamente simples, tirar todos, só para você ver, ATR aqui, ok, acelerador, muito bem, e aí está um gráfico sem indicadores, certo? Novamente, não acho essa janela muito útil, eu gosto de deixar mais aberto possível, e aí fica bastante grande, para aparecer essa janela, clique em exibir, e pode vir aqui em navegador, ou simplesmente dar CTRL N, e ele vai aparecer e desaparecer, tranquilamente, ok? Vamos falar um pouco dos gráficos agora, a gente pode ver que esse gráfico, está configurado com fundo preto, tem esses quadradinhos, esse quadradinho é chamado de grade, eu particularmente nunca gostei muito da grade, porque eu acho que ela polui o gráfico, você pode tirar a grade, simplesmente dando um CTRL G, vamos colocar aqui, vou escrever aqui embaixo, CTRL mais G, certo? CTRL G, ele vai tirar a grade, G de grade, mas na verdade, G de grid, certo? Grid em inglês, CTRL G, desaparece a grade, e para mim, sempre ficou muito melhor, de ver o preço, e as modificações aí, da oscilação do mercado, CTRL G coloca, CTRL G tira, certo? Muito bem, existe uma outra coisa interessante, que é o separador de períodos, se nós estamos olhando o gráfico de uma hora, por exemplo, os períodos são separados por dias, ok? e portanto, para aparecer o separador de períodos, nós podemos dar, vou falar aqui de atalhos, porque acredito que os atalhos são mais úteis, então, nós podemos simplesmente fazer um CTRL Y, CTRL Y, ativa e desativa o separador de períodos, mostrar aqui para vocês, aí CTRL Y separou os dias, o preço que acontece dentro dessas duas linhas, dessas duas linhas aqui pontilhadas, horizontais, horizontais não, verticais, são, é a cotação de um dia, certo? o tanto que movimentou dentro de um dia, NM30 e etc, se nós formos para H4, a cotação que acontece dentro dessas linhas verticais, é a cotação de uma semana, se nós formos para o gráfico diário, a cotação se refere a um mês, se nós formos para o gráfico semanal e mensal, faz referência a um ano, então, é preciso entender isso aí, porque, lógico, se nós fôssemos colocar que separar por um dia, não ia caber, porque dentro de um mês tem muitos dias, então, H4 é semana, gráfico diário mensal, e semanal e mensal, a separação aqui por ano, e menos de H1, é tudo referente a um dia, certo? Extremamente útil, CTRL Y, coloca e tira, CTRL G, coloca a grade e tira a grade, bom, uma coisa que eu também gosto, eu gosto de utilizar o gráfico com fundo branco, certo? Então, como que nós fazemos isso? Extremamente simples, vou falando de atalhos, porque eu acredito que atalhos facilita a nossa vida, F8, está aí, basta você apertar F8 na sua plataforma, e ele vai te dar essa janela, aqui, você pode alterar aqui como você quiser, o plano de fundo está em preto, vamos colocar aqui, por exemplo, uma cor bem diferente, um amarelo, certo? O primeiro plano, vamos colocar aqui em vermelho, a grade, eu geralmente não uso, então, para mim, tanto faz, a barra de alta, vamos colocar aqui em preto, barra de baixo em preto também, a parte de dentro, candle de alta, é a parte de dentro da barra, do candle, certo? Nós podemos colocar aqui um candle de alta como sendo verde, e um candle de baixa como sendo vermelho, gráfico de linha, eu geralmente coloco essa corzinha aqui, esse magenta, e o demais, vai alterar pouca coisa, eu geralmente não mudo, e aí ficou um gráfico de fundo amarelo, com os candles, verde de alta e os candles vermelho de queda, ok? Você pode alterar isso aqui como você quiser, a combinação que for melhor para você, pode colocar o fundo aqui, por exemplo, um rosa, um verde, um azul, o que você achar melhor, isso aqui é totalmente configurável, um azul claro, tem gente que usa aí, de todas as cores, é muito do gosto, eu uso branco, certo? Assim, eu consigo ter mais clareza, para ver os movimentos do preço, e etc. Então, lembrando, sempre F8, para alterar, as cores do gráfico, imaginamos que você faça, esse gráfico, dessa forma, que você quiser, e você, coloca alguns indicadores, que você gosta de utilizar, colocar aqui, navegador, você coloca lá, por exemplo, o MACD, arrasta para dentro, coloca as suas configurações, que você não gosta dessa aqui, você quer colocar, por exemplo, 8, só um exemplo, tá pessoal, 18, e aqui, 11, muito bem, apareceu o MACD, configurado do jeito que você quer, você também, altera as cores do MACD, coloca aqui em preto, para ficar mais visível, aqui é um, aumenta um pouquinho mais a espessura, e maravilha, tá isso o MACD, quando você abrir um novo gráfico, e para abrir um novo gráfico, você pode clicar aqui, nesse botão, tem um maisinho, clica no botão, e vem aqui no EURUSD, por exemplo, ele vai abrir desse jeito, agora imagina o trabalho, toda vez que você tiver, que abrir um gráfico novo, você tem que fazer, todas essas alterações, clica em F8, muda o fundo, muda, não sei o que, coloca o indicador, que você quer, do jeito que você quer, coloca o seu MACD, configurado, personalizado, e não sei o que mais, bom, você não precisa fazer isso, certo, isso aqui, basta você clicar, com o botão direito, dentro do gráfico, vem aqui em template, ou modelos, clica em salvar template, e você salva com esse nome, tem que ser exatamente com esse nome, porque senão não funciona, certo, default, ou default, vou pegar aqui, a minha ferramenta, não vai funcionar, default, certo, default, ou default, se você salvar, um template com esse nome, toda vez que você abrir um gráfico novo, ele vai abrir exatamente, do mesmo jeito que você salvou, as mesmas configurações de cor, as mesmas configurações de indicadores, se você colocar mais indicador, 300 indicadores aí, ele vai abrir do mesmo jeito, então, clica em salvar, e, maravilha, quando eu abrir agora, um novo gráfico, clica no botão, GBSD, abre um gráfico, com o indicador configurado, a plataforma do jeito que você quiser, e etc, abriu, Aldo USD, da mesma forma, um novo indicador, tudo configurado do mesmo jeito, certo, extremamente simples, fácil, e é só salvar aí, com esse nome, default, ou default, aí como você quiser chamar, agora eu quero falar um pouquinho, a respeito de, trading, ou trading, né, trading stops, vamos colocar aqui no gráfico, de 5 minutos, para ficar um pouco melhor, é, você pode ver que, a venda que eu fiz, no URSD, está com lucro de, 2,8 pips, ou, 28 bônus, né, 27 agora alterou, embaixo tem a quantidade em dinheiro, 84 centos, ou 84 centavos, existe uma ferramenta que, primeiramente, olha só, o, é, o stop loss, está lá em cima, está aqui nesse ponto, certo, meu take profit, está aqui embaixo, e é um mercado que começou a cair, e está se movimentando lentamente, na minha direção, só que, imaginemos, por exemplo, que eu estou com medo, ou que vai sair uma notícia, ou qualquer que seja a razão, para você fazer isso, que, deixa eu tirar esse indicador, para ficar um pouco mais fácil, e você quer proteger, logicamente, o seu lucro, você já ganhou um pouco, e você, não quer, deixar o mercado voltar, e pegar o seu stop loss, você já está ganhando um pouquinho, então, estou dando esse exemplo aqui, com 2 pips, não estou recomendando que você faça isso, mas, apenas para mostrar a ferramenta, bom, existe uma ferramenta, que chama trailing, que basicamente, vai fazer com que o seu stop loss, acompanhe a sua posição, conforme a sua posição, fica positiva, e é uma ferramenta muito útil, principalmente, para quem faz operações rápidas, basta você clicar, com o botão direito, em cima da ordem, e você vem aqui, mover perda para, mover perda máxima, ou trailing stop, certo, você pode escolher, esse trailing, esse valor, a partir de 15 pontos, ou 1 pip e meio, se você escolher 15 pontos, o mercado, quando a sua operação, estiver positiva, em 15 pontos, ou 1 pip e meio, automaticamente, a plataforma, vai tirar o seu stop loss, de onde está lá em cima, e puxar, para o 0 a 0, e a partir de então, se a sua operação, continuar aumentando de tamanho, vai ficando positiva, 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 o seu stop loss, vai acompanhar o preço, em 1 ponto e meio, então, em primeiro lugar, se a sua operação, ficar positiva, em 1 ponto e meio, a plataforma, vai tirar o seu stop loss, de onde está, e puxar, para o ponto de entrada, se a sua operação, ficar em, 16 pontos positiva, o stop loss, vai para mais 1 ponto, ou seja, o stop loss, vai acompanhar, como se fosse, andando atrás, do preço, em 1 pip e meio, lógico, se o mercado, retrair 1 pip e meio, ele vai dar stop loss, e você saiu da sua operação, e aí perdeu, perdeu não, porque você, fechou a operação, não que você perdeu, vamos ativar esse então, esse stop, esse trailing de 15 pontos, que é 1 pip e meio, você pode ver, que o stop loss aqui, acabou de ficar amarelo, para notificar para a gente, visualmente, de que existe, um trailing ativado, certo, então, se ele ficar, se essa operação, ficar, em mais, em mais, 1 pip e meio, positiva, o stop loss, vai ser tirado, lá de cima, de onde está, vai ser puxado, para o 0 a 0, e conforme o preço, for caindo, e o stop loss, vai acompanhando, o trailing, o stop loss, vai acompanhando a operação, então, está agora, em 1.1 pips, ou, 11 pontos, bom, é, está, correndo a operação, e vamos ver se, é, se ativa o trailing, ou não, enfim, bom, então, nós temos aqui, a barra lateral, já falei para vocês, é, e, os indicadores, trailing, stop loss, como colocar o stop loss, take profit, e agora, eu quero, falar um pouquinho, a respeito de objetos, dentro da, plataforma, meta trader 4, certo, aqui em cima, nós podemos ver, que temos uma série, de ícones, né, temos isso aqui, que é de linha de tendência, bom, essa aqui, está, configurada em vermelha, podemos ver aqui embaixo, basta a gente, clicar em cima, olha isso aqui, clicar, clicar aqui dentro do gráfico, e arrastar, você pode alterar, essa linha, dando dois cliques em cima, aparece três, é, pontinhos, né, clica com o botão direito, e, trendline, propriedades, é, pode trocar a cor, que eu geralmente gosto de utilizar em azul, aqui você pode alterar a espessura, da linha, os parâmetros, eu gosto de girar o raio também, porque, o raio, ele fica essa linha infinita, se você tira, ela fica só uma linha, aí, definida, fica bem melhor, ok, é, então, clicando agora, já fica sempre desse jeito, e uma coisa muito legal, é, duplicar, esses objetos, se você der dois cliques, em cima da linha, você pode arrastar ela, segurando o ponto do meio, você pode arrastar ela, sem alterar, a, o ângulo, a inclinação dela, se você segurar, o control, do seu, do seu teclado, e arrastar, ele vai duplicar esse objeto, certo, segura o control, e arrasta, e mantém o ângulo, aí, do mesmo tamanho, as mesmas configurações, só duplica o objeto, que você acabou de selecionar, isso serve para todos, os objetos, se você colocar aqui, por exemplo, texto, escreve aqui, por exemplo, ah, já tem aí, texto, já fica, texto mesmo, está muito pequeno, deixa eu aumentar isso, você pode aumentar o tamanho do texto, clicar aqui, 20, e você, segura o control, e arrasta, você duplica o texto também, imaginamos que você tem agora, uma série de objetos, no seu gráfico, e você não sabe, como, gerenciar tudo isso aí, você pode simplesmente, pressionar, control, mais B, e aparece uma lista, de todos os objetos, que você tem nesse gráfico, você pode editar, mostrar, ou remover, e aí vai removendo, um por um, ok, Fibonacci, a mesma coisa, dá dois cliques, em cima dessa linha vermelha, que aparece aí, do Fibonacci, botão direito, propriedades, os níveis da Fibo, está em amarelo, eu geralmente utilizo em preto, para dar contraste, contra o fundo branco, e, aí já ficou um pouco melhor, Fibonacci, você pode alterar os níveis, clicando com o botão direito em cima, propriedades, você pode ver aqui, que o nível está 0, 0.236, 0.38, você coloca em adiciona, e, se quiser colocar, por exemplo, 76.4, coloca 0.764, na descrição, 76.4, ou, se você quiser escrever, qualquer outra coisa, por exemplo, que você tem um sistema de entrada, então, 76.4, entrada, clique em ok, e apareceu aqui, o 76.4, entrada, se você quiser escrever, qualquer coisa, que você quiser aqui, enfim, é totalmente livre, configurável, vamos colocar aqui, por exemplo, quando o preço, bater, venda, não vai caber, limitado aí, quando o preço bater, céu, e, olha lá, ficou desse jeito, configuradinho, certo? Uma coisa muito legal, é que, a respeito de Fibonacci, é que, da ferramenta, você pode configurar, para que, ao invés de mostrar, alguma coisa, ele te mostra o preço, daquele nível da Fibonacci, então, basta você digitar, é o sinal de porcento, e o cifrão, certo? Isso aqui é um código, que vai fazer com que, a Fibonacci, a ferramenta de Fibonacci, te mostre, qual é o preço, que está nesse nível agora, então, você clica aqui, ok, e apareceu lá, 1.09767, se você utilizar, isso em todos, vai aparecer, em todos, logicamente, um ponto, e isso é muito útil, para quem utiliza Fibonacci, porque você, fica muito mais fácil, identificar, qual é o preço, de cada nível, sem você, ter que ficar procurando, medindo, ele te mostra ali, rapidamente, esses níveis, e aí, eu coloco todos, e todos eles, aparecem para mim, o preço, 1.09782, e etc, todos os níveis, bastante útil, isso também, esse vídeo, era para ter, 20 minutos, e acabou, ficando com 44, já está em 44 minutos, de vídeo, em um outro vídeo, eu vou trazer, mais alguns detalhes, não quero, estender muito, já passou, mas, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, comentário, estou à disposição, um abraço a todos, fique com Deus, e até mais.